Equipamentos modernos devem ter a operação, onde a moça lixa e a capital dele se dá o máximo, também recurso humano menos. Serviço de saneamento do município dele reconhece que a falhança acontece quando a moça foi e a cidade dele. Também equipamentos modernos devem ter a operação, mas também devem ter a operação. A operação dos equipamentos modernos devem ter a fazer a localização do estado em capital dele. Serviço de saneamento do município dele de Mingo, então, a parada do setowea lei que a moça foi e a cidade dele. Desumado, a parada do sete lei que a falhança é a capital dele. Mas, assim, os dois artes dizem que a perada de petal, ele tem um pé, ele tem um pé, ele tem um pé, ele tem um pé e ele. Não podemos fazer isso para não fazer isso, mas sempre foi o que é. Quando eu comecei, você vai e isso aí. E aí eu vou fazer isso, porque aqui vem uma hora de vou conseguir. o que conseguiu. Então, ainda não, ainda não, ainda não, ainda agora. O que você vai fazer a formação de lima, mas a carreta agora, a operação de larga. Seu Departamento Domingos dos Santos Soriano, nós coordenamos a companhia China Harbour para a formação de M&B para operar equipamentos modernos. Se a gente encontrou, a companhia acelera, a operação da formação, a gente vai ter que ir. Agora, pessoas não tem nada. Isso tem nada de dar. E as pessoas não tem nada de dar. Então, a lei não tem nada de distribuir para a venda. Mas se não tem nada de ver, não tem nada de ver. Isso é um problema. Antes, o governo se tornou a município Dili, a contratação da companhia 5, ou a comunhão, ou a cidade, o de Ramos Liso e a capital dele. Mas, agora, a menina zona vai carreter a caminhoneta Lima Nolo. Também a autoridade do município dele foi na orientação da Companhia China Harbor que utiliza a máquina moderno Cira o de Ramos Liso e a capital dele. A Branca Amaral, XMN. Caminhoneta Cira, NB Ramos Fuer e a área Comoro abandona serviço. Também se dá o que retemparamento com a companhia. Durante o governo, a autoridade do município dele contrata a Companhia Lima o de Ramos Liso e a capital dele. o de Ramos Liso e a capital dele. Foi na lei, a parte da autoridade do município dele foi na orientação da Companhia China Harbor que utiliza a máquina moderno Cira o de Ramos Liso e a capital dele. Mas, Ramos Liso continua a ser preocupação do público e a carreta Cira, NB toma conta de Ramos Fuer e a parte Comoro abandona serviço. Também se dá o que retemparamento com a companhia. A área Comoro, a clínica é o que retemparamento e o que retemparamento Domingo retemparamento. Ainda obriga a carreta para não ser a parte de Ciro e a carreta a contrato que entende para que o apoio a Polantol não ser o que ele então, a carreta a contrato obriga Então, se eu não me lembro, não me lembro. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Então, eu não me lembro. Agora, o que acontece agora é que... Aumenta e aumenta depois de acontecer sábado ou domingo. Nós temos uma segunda, terça ou quarta. O município tem apoio. Nós vamos lá. Nós vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos lá e mudamos para isso. o que deve ser feito. Não é possível fazer isso. O problema é que isso é circular. Isso é circular para o outro. A gente não tem que fazer o outro. Não é o outro. A gente tem que fazer isso. 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 Público. A gente tem que fazer isso. Agora, não é? Não é? Departamento de Domingos dos Santos Soriano, se engenharà em uma casa também nos fatim-les de Centro Saudade, Comorra. Então, a gente tem que fazer isso. Agora, quando a gente tem que fazer isso, é que ele não se esqueça. Ele não se esqueça. Ele não se esqueça. Depois disso, nós nos fatim-les e nos livrar nosso site. Então, fatim-les de não. O que é isso aí é? Os gestores têm a oportunidade de ser secretos para o país, e também muitos parlamentares do país ekonomia, e as outras companhias distribuam na região. Naém, o governo da Albuquerque ou Organização do Rio, os Logos dos Parousgos dos Paraná de Lima, nos artistas já pagam com a planta de lima onda de limão e os campagam foi investido na capital de Lili, mas quando o governo, o risco continuou a periguação pelo público. Abram Amiral, Jemen.